ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Bandidos invadem casa de jornalistas e família passa por terror durante três horas na Zona Oeste de Manaus. Quadrilha presa suspeita de explodir três caixas eletrônicos na Zona Oeste, usava forte armamento de guerra vindo da Colômbia. Corpo de homem encontrado, decapitado e dentro de um saco em um terreno no Distrito Industrial. Outubro começa com a conta de luz mais cara, cerca de 18%. Esse é o maior reajuste desde 2015. E ainda você vai conhecer exemplos de como chegar à melhor idade com saúde e determinação na reportagem especial sobre o Dia do Idoso. O Jornal em Tempo, deste sábado, já começou. Olá, boa noite pra você. Um casal de jornalistas e a família foram feitos reféns durante um assalto na madrugada de hoje na Zona Oeste da capital. Quatro assaltantes pularam o muro da distribuidora, onde também fica a casa da família. Cinco pessoas estavam na residência no momento do assalto, entre elas uma criança de 11 anos. Os bandidos amarraram as mãos das vítimas com esses fios de computador. Depois, taparam a boca delas com fitas. Era por volta de uma hora da manhã. Eles entraram aqui na residência, eles renderam a gente, pediram em todo momento dinheiro, eles queriam dinheiro. E aí levaram a gente até o escritório, amarraram nossas mãos, nossos pés e também puseram mordaças nas nossas bocas. Foi em momentos tensos, foi quase três horas de ação dos criminosos. O jornalista Nil Sandro Júnior estava com a esposa, que também é jornalista. Durante a ação dos bandidos, ela ficou ferida no rosto. A madrasta ficou com marcas nos punhos. Já o filho e o pai dela estavam assustados. Os criminosos fugiram do local levando 2.500 reais em dinheiro, o carro da família, além de objetos pessoais. Hoje, a distribuidora passou por uma perícia. A partir da semana que vem, a polícia deve analisar as imagens das câmeras de segurança aqui da área para tentar identificar os assaltantes. Peritos coletaram dados também dentro da casa. Antes de fugir, os criminosos ainda efetuaram um tiro dentro da residência. O caso foi registrado na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. E na tentativa de reduzir a violência em Manaus, as polícias civil, militar e as forças armadas realizaram uma operação nas ruas nesta sexta-feira. Pela quantidade de policiais, dava para entender a importância da operação. Corpo de bombeiros, polícia civil, detran e polícia militar. Incluindo também as forças armadas. Nós propusemos aos comandantes do bombeiro, da polícia militar, ao delegado-geral de polícia, em compararmos o nosso índice do mês de setembro com o mês de agosto. E nos desafiamos a baixar todos esses índices. Todas as áreas da cidade foram atendidas, mas o foco estava nas zonas norte e leste, onde o número de crimes é grande. Nesta casa de shows, em um conjunto habitacional, os policiais fizeram revistas e orientaram o proprietário sobre o alvará de funcionamento. Nas ruas, a população aprovou. O alvará está trazendo bem, tranquilidade. Até que agora está mais calma, antigamente era pior aqui. Nós estamos abordando também nos pontos de ônibus e nos terminais de ônibus também, onde se faz a integração. Mais de dois mil agentes dos órgãos de segurança do Estado participaram. Durante a manhã desta sexta-feira, uma outra operação prendeu 77 pessoas envolvidas em crimes aqui na capital. Uma quadrilha foi presa suspeita de explodir três caixas eletrônicos na Zona Leste. O armamento usado pelos criminosos é de origem colombiana. O que chamou a atenção da polícia foi o arsenal de guerra que a quadrilha usava para cometer os crimes. Não é um armamento comum, como eu mencionei, são armas restritas, né, de guerra. O fuzil calibre 5.56, que fácil, fácil, ele atravessa um colete balístico. E, como nós mencionamos, esse armamento foi adquirido pelo Ider Clay, que é o chefe da organização criminosa, através de um contato com indivíduos que vieram da Colômbia, por 25 mil reais. O grupo detonou explosivos em três caixas eletrônicos na madrugada de ontem na Avenida Grande Circular, Zona Leste. Ele também é o mesmo que assaltou uma joalheria em um shopping na zona centro-sul da capital no mês de julho deste ano. Na época, a quadrilha conseguiu levar cerca de um milhão de reais em joias. Pelo modus operandi realizado no Banco Bradesco, na Altaz Mirim, e nós percebemos, através das informações da própria inteligência das roubos e furtos, que seriam os mesmos integrantes, que fazem parte da mesma organização criminosa, que participaram também do roubo Manoara. Patrick Max Barbosa, Ider Clay Souza da Silva, apontado como líder da organização criminosa, Leonardo Rodrigues, o taxista Aldemir Costa Gomes e o Ellerson Almeida Magalhães, conhecido como ERE, foram presos horas depois da explosão aos caixas eletrônicos. Além do armamento de grosso calibre, o que chamou a atenção da polícia, foram essas chapas de aço, uma espécie de escudo caso houvesse confronto com os policiais. Isso aí deixou uma preocupação por parte de nós policiais, tendo em vista que esses indivíduos realmente estão preparados para confrontos, usam esses mecanismos no intuito de realizar esse confronto com os policiais civis e militares e estão por tudo ou nada, como podemos observar no material apreendido. A polícia suspeita que outras pessoas estejam envolvidas na tentativa de furto aos caixas eletrônicos. Os suspeitos vão responder pelos crimes de furto tentado, com concurso material e organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, porque foram encontradas porções de entorpecentes na casa onde a mulher estava no momento da prisão. Daqui a pouco, energia mais cara em todo o Brasil. O reajuste atinge o maior patamar desde 2015. Voltamos já!